E aí pessoal, tudo bem? Um tempo atrás você já viu aqui no canal um vídeo que fizemos mostrando pessoas famosas com a camisa dos Juventus. Nós fizemos agora um segundo tempo mais pessoas famosas que nós encontramos com a camisa do moleque travesso. Quer ver quem é? Depois da vinheta. A gente começa mostrando o Alex, que foi jogador do Palmeiras, que é técnico hoje da base do São Paulo. Na ocasião dessa foto ele era comentarista, apresentador da ESPN, recebeu o Christian nos estúdios. O Christian jogava no Juventus e trouxe uma camisa para o Alex. Tem outros jogadores famosos aí, Lugano, Fábio Luciano, mas eles não estão usando a camisa do Juventus. Quem está usando é o Alex e se você não encontrou ainda é o primeiro na esquerda para a direita. Agora um cara que gosta da Javari e está na cara, ou melhor, na camisa que ele está usando. Benjamin Bach, ele sempre vem a Javari, sempre vem ver jogos do Juventus. E bom, o que está faltando para ele mesmo é aparecer com a camisa do Juventus mesmo. Como isso não aconteceu ainda, a gente fica com essa camisa alusiva a Javari. Se ele aparecer com a camisa do Juventus mesmo, a gente coloca ele de novo aqui na nossa sessão. O humorista carioca, que foi do Pânico, junto com o Bola, que também foi do Pânico, os dois juntos hoje fazem um podcast. Eles estão entrevistando o Fred do Desimpedidos. O Fred que também já usou a camisa do Juventus, mas hoje o foco é o carioca que está usando a camisa do Juventus também. Aqui um trio de futebol muito divertido. É um trio porque também tem o PVC, né? Mas o Marcelo Duarte e o Celso Unzelte formavam uma equipe muito legal na ESPN e depois também no canal Três Volcados, que eles tinham aqui no YouTube. O PVC ainda não apareceu com a camisa do Juventus, não aparece nem nessa foto. Mas tem aí o Marcelo Duarte com a camisa do Olímpia. O Marcelo Duarte já apareceu na nossa primeira edição do nosso famosos com a camisa do Juventus. E hoje aparece aqui o Celso Unzelte, jornalista que manja muito de hinos de futebol. Um dia ele vai cantar o hino do Juventus aqui pra gente. Está usando a camisa da Umbro. Aqui mais um jornalista, meu amigo Douglas Nascimento, criador do Instituto São Paulo Antiga, dedicado à preservação do patrimônio histórico de São Paulo, dedicado à história da nossa cidade. E claro que o Juventus faz parte da cidade, portanto também faz parte do guarda-roupa do Douglas. Ele foi viajar aí, não sei, acho que no Havaí, essa foto se não me engano, com a camisa do Juventus. Está aí então mais uma contribuição para também os juventinos pelo mundo e também para as pessoas ilustres com a camisa do Juventus. Se no vídeo passado nós tivemos os Titãs com a camisa do Juventus, aqui nós temos mais uma contribuição da cena do rock nacional anos 80, o Evandro Mesquita, que já foi da Blitz e agora está na Moca. Continuando aí no mesmo tema musical, nós temos o Fresno também com a camisa do Juventus. Não me perguntem o nome deles porque realmente eu não entendo nada de música desse ponto aí, mas quem souber, coloque nos comentários o nome dos integrantes da banda, por favor. Quando nós fizemos a primeira parte do vídeo dos famosos com a camisa do Juventus, nós mostramos um monte de políticos, Lula, Bolsonaro, José Serra e outros que nem lembro mais aqui, o Haddad, o Bruno Covas, mas faltou um nome que é importante também porque foi governador de São Paulo por vários mandatos, o Geraldo Alckmin. Nós encontramos a foto dele dessa vez e agora sim completamos o álbum de políticos com a camisa do Juventus. Enquanto você vai vendo esse vídeo, vai ouvindo essa música que sai do piano da Jay Bergamini, é o Hino do Juventus tocado pela pianista, cantora, que também já apareceu em vários programas de televisão e está com uma bela camisa na ombro do nosso moleque travesso. E aqui está o jornalista Joel Leite, criador da agência Autoinforme dedicada ao mercado automobilístico. Na juventude, Joel Leite foi sócio do Juventus, ele está até mostrando a carteirinha, e retirou uma camisa do Juventus na loja Granai Branco. Inclusive, essa camisa ele ganhou num sorteio, olha só, da Web Rádio Moca. O interminável jogador de futebol japonês, Kazu, jogou no Juventus no comecinho da carreira dele, não profissionalmente, mas na base do Juventus, foi professor dele, o Oswaldo da Granai Branco, que recepcionou o Kazu. O Kazu estava muito bem vestido, inclusive, um belíssimo figurino, digno aí da Charlene Blue comentar um dia aqui com a gente, mas ele também estava aí recebendo uma camisa do Juventus, posando para a foto. Então, o Kazu voltando às origens moquenses que ele tem também na carreira fotopolítica dele. Grande, Kazu. Aqui, também um japonês, também uma autoridade. O Kazu Akiobi foi cônsul-geral do Japão em São Paulo, e ele esteve na Javari para um jogo amistoso do futebol feminino juventino contra a seleção japonesa, jogo que foi feito em prol das vítimas do tsunami de Fukushima. Inclusive, o time do Japão, nessa ocasião, foi formado por jogadoras vindas daquela região japonesa. Kazu Akiobi faleceu em 2014. Aqui, um herói olímpico brasileiro, Lars Gael, visitou o Juventus em 2005, ganhou das mãos do presidente do Juventus, Armando Raúl, uma camisa do moleque travesso. Até aproveitamos a ocasião também para mandar nossas condolências, nossa solidariedade aos familiares e amigos do Armando Raúl, que faleceu recentemente. Quem também ganhou uma camisa do Juventus foi a Lívia Andrade, que apresentava um programa do SBT, eu era repórter, não lembro muito bem, mas ela veio ver um jogo na Javari, fez uma matéria e ganhou uma camisa como recordação. Mais uma figura de imprensa sempre presente em eventos do moleque travesso, gosta do Juventus, Luciano Faccioli. Aqui ele está em duas ocasiões com a camisa do Juventus, uma no lançamento do uniforme de 2020, e outra no lançamento do uniforme polêmico azul em 2015. E quando o assunto é falar alto, quem rivaliza com o Luciano Faccioli só pode ser o Márcio Canuto. Ele também veio a Javari, também ganhou uma camisa do Juventus, está aí do lado do André Dias, que foi eleito o melhor jogador do Juventus no dia que ele esteve aqui. Só não sei se o Márcio Canuto conseguiu pegar uma das esfirras ou não. Olha só que não podia faltar aqui, na nossa galeria de famosos, Osmar Santos, o pai da matéria, que também já foi garoto propaganda de um produto do Juventus, do Cartelão de Ouro. Olha só, ouve aí. E aqui nós vemos o ator Paulo Betti interpretando o personagem principal do filme Edmorti, de 1997. O Edmorti era um detetive particular criado pelo escritor Luiz Fernando Veríssimo, e ele era juventino no filme. Olha só como atrás aí no escritório dele aparecia uma flâmula do Juventus. A cena é muito rápida, então nós vamos congelar a imagem para você ver melhor. Outro jornalista com a camisa do Juventus, mas esse aqui é juventino mesmo, é juventino de verdade. Está do lado do Milton Leves, com quem ele já trabalhou também. Hoje o Sérgio Quintela é jornalista da revista Veja São Paulo. Alguns anos atrás, quando o Thiago Leifert apresentava o Globo Esporte, ele veio a Javari filmar uma reportagem na qual ele fazia às vezes de bandeirinha para ver na prática como que era essa função da arbitragem. E nessa visita ele ganhou também uma camisa do Juventus. Camisa da Umbro, se deu bem o Thiagão. Mais um jornalista na nossa lista, mais um jornalista que foi também jogador do Juventus, nas escolinhas, jogou futsal no Juventus. E ele tem uma ligação ainda com o clube, com o bairro e tudo mais. E trabalha no UOL e no Bande Esportes atualmente, Vitor Guedes. E para encerrar por hoje, uma curiosidade. O poeta, escritor, compositor, cantor Chico Buarque de Holanda já tentou jogar futebol. Ele tentou fazer um teste no Juventus, não passou. E acabou não se tornando jogador, o futebol perdeu um bom jogador. E o mundo da música ganhou um compositor ainda melhor. Agora você me pergunta, e essa foto aí? Essa foto é uma montagem que apareceu na revista Placar 500 Maiores Clubes do Brasil, que foi lançada, se não me engano, em 1995. Então, infelizmente, não temos uma foto verdadeira do Chico Buarque de Holanda com a camisa do Juventus, mas temos uma foto que poderia ter sido, não é? Mas não foi assim que aconteceu na história. Para a sorte do futebol, para a sorte da música brasileira também. E é isso aí, então, essas são as pessoas famosas que nós encontramos para esse segundo tempo do vídeo. Claro que nós vamos ter aí para frente muito mais fotos que nós vamos encontrar, que você, inclusive, vai nos ajudar, mandando aqui contribuições para essa sessão, para essa série de vídeos. E a gente espera fazer mais uma terceira, quarta parte, o que seja aí, mostrando mais pessoas famosas que apareceram por aí com a camisa do Juventus. Agora, você que não é famoso, você é juventino ou gosta do Juventus e tem fotos com a camisa do Juventus viajando pelo mundo ou mesmo na Javari, a gente vai fazer um vídeo legal, mais para frente, mostrando essas aparições da camisa do Juventus pelo mundo. Então, não perca, você vai ver aqui no Manto Juventino também esse vídeo diferente, essa curiosidade. E por hoje é só. Você que gosta do canal, que acompanha a gente, curta esse vídeo. Se você não conhecia e gostou, se inscreva também para continuar acompanhando a gente. a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!